E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Tô trazendo aqui mais um vídeo de Anime Fighters, é gente, Anime Fighters Como vocês sabem, teve a update 42.0.1 que teve códigos, teve coisa muito incrível pra vocês E hoje eu vou estar falando todos esses códigos aí funcionando perfeitamente Todos os códigos que vai te ajudar a ganhar bastante boost Nossa, bugou o Marcos Drummond aqui É, então, gente, todos os códigos aqui funcionando perfeitamente Todos os códigos que vai dar muito boost e muitas coisas incríveis, beleza? Eu já vou transportar aqui, ó, tá vendo aqui? Que nesse update teve aqui, ó, eu preciso comprar, né? Beleza, teve esse update 42.1, que no caso 0.01 Que teve Fixed Not Bang, Ambly do Limite Breach, Craftables, né? E também o Clone Machine, Time Balance, Heavy Mowry Mas não foi pra isso que eu vim falar, né, gente? Foi pra códigos E aqui, sem mais enrolações, sem mais delongas Esses códigos que eu vou passar pra vocês Eita, que sorte, galerinha Eu sei que não é aquelas coisas que digam Nossa Senhora, onde é que vai pegar a roleta? Ai, sim, hein? Já ganhei mais um novo personagem Mais um personagem aí pra vocês Então, ó, como vocês estão vendo Estou atacando automaticamente Porque eu tenho aqui, me impede automaticamente E eu preciso comprar o último mundo que eu não comprei ainda Mas vamos lá Vamos pegar E vamos deixar o personagem aqui E já vamos ativar os códigos Os códigos vai dar muito boost Eu vou falar pra que serve os códigos O primeiro código é update41 Update41 Eu vou trazendo variados Então, tipo assim Pode ser o velho Pode ser o novo E aí eu vou trazer todos pra vocês Beleza? Update41 é o primeiro código Já vamos colocando aí no seu jogo, né? Então, vamos fazer mais um Update41 Vamos lá Pra que serve? Muitas dungeon E também Muitos boosts Olha o tanto de boosts, galera Que eu tenho aqui, ó 2 horas, 2 minutos e 24 segundos Vamos colocar esse código aqui São Paulo W São Paulo W Deixa eu só ir aqui neste Aqui, comprar esse mundo logo E aí eu vou passar nos outros códigos Deixa eu ver onde realmente está Para aí, para aí, para aí Vamos ver aqui Porque aqui Esse mundo aqui é grande, gente É muito grande Obviamente que eu tenho Eu tô indo no local Socorro! Tô indo no local errado Ai, ai Vamos aqui Para aí, vamos aqui Vamos voltar por aqui Então Pronto É isso, Max Drummond Tá aprendendo, né? Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Por aqui, por 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 aqui Meu Deus, tudo fechado Mas é aqui que é bom mesmo Colocar os códigos Então, vamos colocar os códigos Beleza? Então, colocou o São Paulo W Você vai ganhar muitos boosts E muitas dujas Para vocês terem noção Eu tenho aqui O Super Drop Boost Tenho aqui o Team Boost Tenho aqui Drop Boost Porque aqui depende, né? E tenho aqui o Super Time Boost Tenho aqui o Secret Pit Posse Vamos lá Colocar mais códigos Já colocaram Vamos lá Vamos colocar mais um Reset Dogeon CD Reset Dogeon CD Mais um código E aqui é bom Só clicando em Clio E pegando as coisas Por isso que é bom você Sempre focar aí nos rank Beleza? Vamos mais um Reset Dogeon CD Vamos mais um Mais um código aí pra vocês Blast Off 2023 Já colocaram aí Blast Off 2023 Vamos mais um Buff Patch Buff Patch aí Pra vocês Vamos colocar mais um Então, vamos colocar mais um Gente, pra vocês terem ver O tanto de poção que eu tenho aqui De Super Lucky Aqui de Super Damage De Super Ien E aí tem um 6x de Time Tenho 3x mais de Damage de Evento 5x mais de Drop Evento 3x mais de Speed 3x mais de Luck 3x mais de Ien E aí vai sucessivamente Beleza? Porque eu não tô achando local de Pera aí Deixa eu só voltar aqui Início Deixa eu só colocar respawn aqui Pronto Aqui, ó Agora sim Mystic Island Yes Tá vendo? Comprei E aí como vocês estão vendo Eu tô com muito dinheiro 7.3W Deixa eu só clicar aqui Pra ver se a gente consegue fazer aqui Uma surpresa Lendário e Mítico Eu já peguei os lendários e o Mítico E aqui é só tentar pegar Os melhores, claro Com o Super Lucky Com Aí Super E aí vamos lá 1, 2, 3 Mais uma vez Deixa eu ver se esse mundo é bonitinho Ó Mítico lendário Ah, é Dragon Ball, mano Mítico, né? Quer ver, ó Não é de Dragon Ball? É É É sim Vamos lá Vamos colocar aqui mais um código pra vocês Olha lá Olha o céu Vamos colocar mais um Mais um código Buff Pet Update 40.0 Update 40.0 É É Deixa eu só clicar aqui Assim E É Update 40.0 Por que não tá indo? Ah, tá Agora entendi Deixa eu só clicar aqui Pre Por que não tá indo aqui? Ah Por causa disso Ó O espaço, gente Esse espaço aqui Não pode ter Então vocês tem que pegar Copiar E colar Update 40 E Ponto De É É isso aí Vamos mais um Vamos mais um código aí Mais um código aí pra vocês Já coloquei o espaço de novo Ó Tá vendo? Mais uma vez o espaço Summer 2023 Summer 2023 Mais um código Eu disse pra vocês Por isso que era muito código Então coloca aí Infinite Balance Infinite Balance Mais um código pra vocês Infinite Patch Infinite Patch Mais um código pra vocês Solver Delay Solver Delay Mais um código pra vocês Update 37 Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um Colocar aí Update 37 Sempre tem isso aqui Ó Colocou Update 37 Sempre tem isso Quase sempre tem isso Nos códigos Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O personagem Eita Ah Esse Zero One Não é muito bom Mas aí que Vocês sabem Tem uns times aqui Time Drag Luck E Light Mas é isso Gente É Deixa o like Compartilhe Deixa eu ver se tem um céu Deixa eu ver Quem é o chefão Deixa eu ver aqui Quem é o chefão Aqui De todos Será que é só o céu também? Porque eu acho que o céu Foi o mais forte Né? Ah não Tem aqui Eita Gostei demais Gente Ó Eita Gostei demais Olha ele aí Esse é o rei O rei de todos os universos Gente do céu Amei demais Mas é isso gente Deixa o like Compartilhe Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Tchau 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 Tchau